E aí pessoal, tudo bem? Aqui o Isaís do Projeto FIMA E agora a gente vai fazer a parte 2 da nossa aula sobre circunferências E a gente vai trabalhar aqui com proporções notáveis rapidinho Primeiramente, eu não vou poder explicar cada uma das proporções, o nosso tempo é bem curto Então eu só vou passá-las para vocês, tirem print, salvem para ajudar vocês na hora da prova, certo? Depois vocês podem pegar a explicação no livro ou nas videoaulas Começando com essa daqui, com duas cordas sendo cruzadas dentro da circunferência, certo? Cordas são qualquer segmento, esse tipo de segmento são cordas Então a gente vai estabelecer o ponto central como P e os pontos ABCD Então a gente pode dizer que PA vezes PB é igual PC sobre PD Ou também que PA sobre PD é igual PC sobre PB Se a gente fizer aqui a multiplicação cruzada vai dar na mesma coisa São duas formas diferentes de escrever, certo? Utilizem isso, porque às vezes podem passar a medida de um, aí passa a medida do outro e o outro E você tem que descobrir esse daqui Aí você só faz essa igualdade aqui e resolve a questão Agora com esses dois segmentos de reta formando uma ponta, um V assim, né? Para fora da circunferência, como você pode fazer isso? Bem, estabelecendo aqui os pontos, o pontinho aqui, o P, o ponto da ponta aqui E os pontos A, B, C, D A gente estabelece a igualdade que é escrita da mesma maneira, né? PA vezes PB é igual PC vezes PD Ou PA sobre PC é igual PD sobre PB, certo? É a mesma coisa, se você multiplicar cruzada vai dar a mesma coisa, certo? Então estabeleçam essa igualdade Às vezes vão dar um número aqui, vão dar outro aqui, vão dar outro aqui E você tem que saber todos, né? Lembre-se, esse, por exemplo, esse PB aqui Ele vai ser a soma do PA com o AB, certo? Então vocês têm que usar isso a favor de vocês, certo? Outra aqui, a gente tem uma reta tangente É, um segmento de reta que é tangente, é o do ponto T E esse outro aqui que vira uma corda nesse trecho aqui Aqui tem o ponto P e o ponto tangente T, certo? A gente vai estabelecer a igualdade que o segmento PT ao quadrado É igual a PB vezes PA, certo, gente? Ou seja, PB vezes PA é igual a PT ao quadrado Ou a gente pode estabelecer também a igualdade PB sobre PT é igual a PT sobre PA Fazendo a multiplicação cruzada da mesma coisa Utilizem isso também, certo, galera? Então, tangente, ou seja, só um ponto que passa aqui É um ponto que ele cruza com a circunferência, certo? Continuando aqui, agora a gente vai trabalhar com as proporções com triângulos retângulos Ou seja, são triângulos retângulos dentro Vou ser só duas proporções muito simples aqui, certo, galera? Então, por exemplo, a gente vai trabalhar aqui Num triângulo retângulo aqui dentro Eu vou até aproximar aqui, gente Espera aí Vou até aproximar Num triângulo retângulo aqui dentro A gente vai ter a altura Aqui vai ser o ponto H Eu esqueci de especificar esse ponto H aqui A gente vai ter AB quadrado Ou seja, AB quadrado é igual a BC vezes BH Lembrando também O segmento BC é igual a BH mais HC, certo? Então, é BA² é igual a esse vezes esse, certo, galera? Outra proporção que a gente vai encontrar aqui com triângulos retângulos É utilizando agora os mesmos pontos A figura montada da mesma forma A gente vai estabelecer aqui AH, ou seja, a altura ao quadrado É igual a BH vezes HC BH vezes HC Agora a gente tem que notar o seguinte BH e HC é um lado do outro Só que não é igual ao caso do BC e o BH, certo? Então a gente tem que lembrar disso também Porque muitas vezes Você não vai saber a medida de BC Mas você sabe a medida desse Aí você consegue descobrir a medida do outro Então você consegue descobrir a medida total, certo? No caso aqui, BH e HC Então Esse segmento aqui ao quadrado É igual a esse daqui Vezes esse daqui Não sei se ficou muito claro Mas em si O objetivo aqui é que vocês Anotem essa parte no caderno de vocês Tirem print aqui Se vocês quiserem Eu posso disponibilizar Os slides aqui da aula Certo? Então vocês vão utilizar isso na prova de vocês Mas primeiro Saibam aplicar Depois, conquirindo Vocês vão ver os exercícios E vocês vão saber como aplicar isso aqui De uma maneira melhor, certo? Então muito obrigado Pela oportunidade E até mais Obrigado Obrigado